Porque existe uma discussão, né? As autoridades dizem que ela morreu de causa natural e a família contesta. A família tem alguma alternativa? Ela tem a quem recorrer? Tem justiça? Como é que funciona? A quem recorrer a família? Família, na verdade, ela, polícia até, na verdade, levaram massa para o hospital e falaram que acharam ela na rua. Eles não falaram, eles falaram mentira. Polícia falou mentira que acharam ela na rua, sabe? Que ela foi caída na rua. Depois, irmã dela que foi lá de ela, ele falou que vocês foram mentiras, eu fui com minha irmã. Quando que vocês levaram ela, eu estava com ela. Ele estava no preso, sabe? Por isso, ele sempre, sempre, mãe, pai dele, dela, sempre, a polícia mandando muito mensagem porque vocês não poderiam falar com redes, sabe? Vocês não poderiam falar assim. Nós vamos fazer com seu filho também. E também, sabe? Polícia coloca muita prisão para eles, para eles não falarem sobre coisas. Mas, mesmo assim, o pai dela está falando, está ficando ao lado dos manifestantes que estão nas ruas e falaram, a gente tem que fazer algumas coisas. Hoje, mataram minha filha e amanhã vão matar sua filha. Como que o regime islâmico do Irã está matando muitos manifestantes nas ruas. Mas, até hoje, para falar que não mataram massa, eles mataram mais do que 108. Só para falar que nós não matamos é massa. Mas, até agora, tem muitas meninas de 16 anos, muito jovens. Hoje, sai uma notícia, 23 crianças, né? Sim.